Fala galerinha do YouTube, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho de uma cidade que se chama Ravanusa, ela fica no interior da Sicília, tá? E ela é uma cidade muito legal e muito bonita, tá? Então eu vou contar um pouco da história dela pra vocês. Ravanusa fica a 50 quilômetros de agrigento e a 20 quilômetros das praias de Licata, as quais está ligada por uma via rápida que demora mais ou menos 20 minutos para chegar, tá? O território municipal se estende por 50 metros quadrados e a ligação entre as duas cidades fazia através da antiga estrada que passa desde a zona de Bifara até aos anos 70, quando o ministro Lauricella construiu a ponte que leva o nome do pai, portanto, ponte Lauricella e favorece o sistema viário entre os dois países, eliminando aquela série de zigue-zague, né? Com as ruas traiçoeiras, presentes nas rotas antigas, pelo menos antes do colapso da ponte. Ravanusa ergue-se aos pés de Monte Sareno, local de conhecidos achados arqueológicos de origem grega. A estação ferroviária está localizada no trecho entre Ka, Nikata e Gela e fica a 3 quilômetros da cidade, no território do município de Campo de Licata. Já foi um importante polo comercial quando os cereais produzidos na região eram transportados por ferrovias e quando a mina de enxofre Trábia Talarita estava em pleno funcionamento e o enxofre extraído era transportado por ferrovias. A cidade, fundada no período Normano, remonta em 1086, quando Rúgero de la Alta Vila conquistou o agrigento e arredores. A lenda conta que o exército do Normano, sedento de calor excessivo e falta de água, estava prestes a sucumber. Rúgero invocou a virgem que ele indicou a figueira que estava aos pés da montanha de onde corria a água. O exército matou sua sede e derrotou o Sareno. O primeiro templo cristão dedicado a Madonna de Fico e del Fonte foi erguido perto da figueira para agradecer a Madonna, que no caso é a virgem. O paladino batizou aquela área com o nome de Revenuta, descobriu água. Os cristões sobreviventes desceram da montanha e formaram o primeiro núcleo de um novo país. Isso sugere que o conde Rúgero teve que encontrar habitantes cristãos e a construção da igreja reuniu as poucas famílias. O feudo de Ravanosa foi concedido por Rúgero, Salvatore Palmieri, que se destacou na luta contra os sarentenos. Eventos alternativos incluem a sucessão dos lordes nesse período, até que em 1449 Giovanni Andrea o recebe como dote da sua esposa. Ele obteve do rei a permissão para elevar a rivalidade de simples a nobre. E a partir de 30 de dezembro de 1472, o baronato de Ravanosa começou, quando Fernando Borbon aboliu o feudalismo em favor das municipalidades. Os senhores feudais foram forçados a abandonar seus palácios. A cidade atual foi fundada por Giacomo Bonanno em 1616. Ravanosa é também chamada de cidade de Monte Sareno, devido ao nome das colinas que se ergue nas suas imediações. Na realidade, estudos mais recentes determinaram que esse lugar foram habitados pelos sicanos entre o século 8 e 6 antes de Cristo e posteriormente pelos gregos que lá permaneceram até as primeiras décadas do século 3. Do que restou, os estudiosos deduziram que entre o século 8 e 7, uma aldeia de sicã de cabanas circulares surgiu no planalto de cume da montanha, destruídas em meados do século 7 e depois reconstruída com casas de planta reta. Deste período, você pode admirar no Museu Arqueológico Salvatore Lauricella, em Ravanosa, os numerosos vasos indígenas decorados com gravuras e impressões. É um vaso de pé alto que era usado para queimar cereais em homenagem às divindades. A vida da aldeia termina nos seguintes 25 anos do século 6, talvez devido a um conflito com os gregos que reconstruíram com um aspecto diferente. A parte superior da colina torna-se Agropole, onde os novos habitantes vão para rezar e adorar as divindades. Enquanto a cidade se estende até o terraço inferior e é equipada com paredes, a necrópole ergue-se em grandes áreas no sopé do morro, em direção ao rio. O período de afloração máxima no centro pode ser situado entre os segundos 25 anos do século 6 aos terceiros 25 anos do século 5, período em que sofre uma parada. Sendo retomada imediatamente, é seguir com uma nova fase de edificação no planalto do cume e o reaproveitamento das estruturas precedentes no terraço superior. Em meados do século 4, um acontecimento traumático leva ao abandono da área, habitada no terraço superior e os edifícios do último andar sobrevivem apenas até as primeiras décadas do século 3. Sobre o nome da antiga cidade, ainda não há certezas. Acredita-se que ela pode ser identificada com caquiron ou maquitorion. No museu da cidade pode-se admirar a terracota policromada que adornava os telhados dos edifícios sagrados, entre os quais o gorgônio, a arula de barro com decorações pintadas, talheres, ânforas, pesos de tear, em particular o odor fictício em formas de tartaruga e o vaso de plástico original retratado. Bem, galerinha, espero que vocês tenham gostado. Esse é um pouquinho de Ravanosa, uma cidade encantadora e que eu conheci no interior da Sicília. Espero que vocês também tenham gostado. Não esquecem de compartilhar, se inscrever e comentar aqui embaixo, tá? E não se esquecer de ver os outros vídeos que a gente tem no canal. Deixe aqui embaixo nos comentários se você gostou ou não gostou e o que vocês gostariam de estar vendo aqui no canal, tá? E fiquem com esse finalzinho de Ravanosa, uma cidade encantadora. Um big beijo e até a próxima. Tchau! A gente se encontra por aí! Ravanosa, um big beijo e até a próxima. Ravanosa, um big beijo e até a próxima.